Dois anos mais novo que Tome Cuédio, quatro anos mais novo do que Agostinho Canobi, oito anos mais novo que Davi Terence. Quando a gente fala de Bruno Zappelli, a gente fala de um jogador que chegou a ser disputado até por seleções, seleção italiana, seleção argentina, mas no final das contas a gente precisa levar em consideração que a gente ainda está falando de um garoto com idade sub-20, tanto que vem sendo convocado constantemente, novamente, foi convocado para a seleção argentina sub-23 e acho que precisa ser tratado como o garoto que é. É uma realidade? É uma realidade, mas é uma realidade com muito, muito, muito potencial de crescimento, é uma realidade com muito, muito, muito teto e a gente no final das contas ainda não sabe aonde pode chegar Bruno Zappelli. O que a gente já viu? Um jogador que chegou no final de julho, início de agosto, e a gente já tem nesse período sete participações em gol de Bruno Zappelli. Uma média bem elevada para um meia que não é aquele meia de chegada, não é aquele meia de entrada na área, é aquele meio de mais construção. E até lembrando, já teve bola na trave, já teve bola salva em cima da linha pela defesa adversária, ou até melhor, bola salva em cima da linha pelo Vitor Roque para não ser gol no Atlético Mineiro. Então é um cara que já chega e já mostra seus credenciais, já mostra um talento muito grande e já é um dos caras que mais criou chance de gols no Atlético no Campeonato Brasileiro. É o sexto cara com mais chances de gol criado. Lembrando, Zappelli em muitos momentos esteve no banco de reservas, em muitos momentos não jogou o jogo inteiro e chegou num momento já mais avançado do campeonato. Então ele já está entre esses caras, como o Fernandinho, como o Canobi, como o Coetho, como o Vitor Boiano, que foram os caras que mais criaram chance de gol do Atlético na temporada, é realmente muito expressivo. E vendo esse início que eu considero muito, 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 muito positivo do Bruno Zappelli, eu acho que surgiu uma discussão que não deveria surgir, tá? Eu já vou deixar claro que eu sou completamente contra essa discussão. Mas eu fiz um post lá no Twitter, inclusive me sigam no Twitter, arroba Marquezinho Thiago, e veio o pessoal, ah, mas o Zappelli é desplicente, ah, mas o Zappelli é pouco intenso, ah, mas o Zappelli é desligado. E cara, assim, eu não estou aqui para ensinar futebol a ninguém. Cada um vê o jogo da maneira que convém. Eu tenho certeza disso quando eu comecei a trabalhar aqui e tentei em algum momento falar de um tom mais professoril. Não é mais minha intenção. Você vê o futebol da maneira que é mais útil e faz mais sentido para você. Mas eu acho que a gente tem que ter noção que nem todo jogador tem a intensidade como característica. Nem todo jogador vai supercorrer ou vai superacelerar o tempo inteiro. E eu acho que uma das grandes características do Bruno Zappelli, que eu já falei que já participou de vários e vários gols do Atlético, já tem uma boa quantidade de chances criadas, é esse entendimento na hora de acelerar e na hora também da pausa. Porque a gente gosta de ver um Atlético agressivo, a gente gosta de ver um Atlético para cima, como foi, por exemplo, a construção de jogada que o Zappelli fez para o gol do William Bigode contra o Santos. Tocando na bola o tempo inteiro, dinâmico, aparecendo para o jogo, acelerando bola, jogando bola em profundidade. Esse tipo de jogo é muito importante para o jogo do Zappelli. Mas o jogo de pausa, de acalmar, de cadência no meio campo, para um time que valoriza a posse de bola, para um time que busca ter controle do jogo, também é muito valioso. Porque eu lembro que em outros momentos, o Atlético tinha muita gente de transição, o Atlético tinha muita gente que sabia correr com a bola, mas tinha pouca gente para parar, pensar, cadenciar o jogo. E agora, querendo ou não, é um privilégio, por exemplo, você ter o Bruno Zappelli junto a um Fernandinho. Porque o Fernandinho é um cara muito bom nesse jogo pausado também, de respirar, mas também de saber a hora de acelerar. E o Zappelli junto com o Fernandinho, eu acho que em muitos momentos ele se aproxima e sai coisa muito legal. Mas acho que o Zappelli, ele é um cara que tem outras características muito boas. É um cara que conecta muito mais o time. O Zappelli tem até uma média de passes errados alta, porque é um cara que tem muita qualidade no passe e força muitas bolas. Mas quando ele chama para o jogo curto, ele tem muita capacidade de conectar o time. É um cara que vem se mostrando taticamente muito voluntarioso. É para jogar pelo lado, o Zappelli joga pelo lado. É para pressionar a saída de bola adversário, o Zappelli pressiona a saída de bola adversário. E é um cara que parece estar muito disposto a fazer dar certo no Atlético. O Zappelli, quando ele veio para o clube, ele tinha propostas de clubes europeus, ele tinha propostas de outros clubes do futebol brasileiro. E ele optou pelo Atlético, pelo projeto Atlético. E acho que de alguma maneira a gente tem que valorizar quem quer estar aqui. E é um cara que a gente sabe que em algum momento é natural que o Atlético saiba que essas propostas do futebol europeu vão chegar para o Atlético, não vão ser mais um concorrente. Vão chegar agora para o clube. E o Zappelli naturalmente vai estar na Europa. Mas acho que o Atlético tem que desfrutar ao máximo do Bruno Zappelli, porque é uma posição rara de você encontrar um jogador como o Bruno Zappelli. Eu lembro que muita gente me perguntava, pô, como é o Zappelli? O Zappelli é comparável a que meia do futebol brasileiro? Porque, cara, cada vez eu tenho mais certeza que é difícil você achar meias como o Bruno Zappelli. Na minha cabeça, talvez um Everton Ribeiro, talvez um Paulo Henrique Ganso, mas são características, são algumas pílulas do jogo de um ali, pílulas do jogo de outro lá. Só que o Bruno Zappelli é isso. Hoje já é uma realidade, hoje já é uma peça útil, hoje já se mostrou um jogador que não se esconde de jogo grande, vai na Arena do Grêmio, faz gol, sabe jogar bem contra clubes relevantes, fez uma partidaça contra o Flamengo naquele 3x0, cara, é sica, entrou muito bem contra o Galo, deu assistência contra o Bragantino. Então, assim, é um cara que quando o nível de enfrentamento aumentou, o Zappelli conseguiu mostrar muita personalidade. É um cara que tem bons números, é um cara que tem boas participações em gol, e agora a gente fica pensando, né, como vai ser em 2024? Porque a gente vai ter em 2024 um Bruno Zappelli mais adaptado, a gente vai ter em 2024 um Bruno Zappelli mais ambientado ao futebol brasileiro, e foi algo que o próprio Bruno Zappelli, ao chegar, ele bateu muito na tecla, ao falar, cara, é um ritmo diferente, eu vou precisar me adaptar. E acho que ele foi se adaptando, ele foi pegando esse ritmo, mas conforme mais tempo ele passa no futebol brasileiro, ele tá melhor. E um cara que vai tá mais entrosado com a equipe, acho que o Atlético vai ser um corpo coletivo melhor. Acho que, por exemplo, o Zappelli e Christian tendem a se dar muito bem. Zappelli e Fernandinho, com o Fernandinho mais descansado, com o Fernandinho jogando o seu melhor nível. É um cara que vai potencializar muito o Bruno Zappelli, porque o Bruno Zappelli, ele tem isso de ser um facilitador, né? Ele é meio uma peça coringa ali, que dá a bola nele, ele vai te devolver bem. Chama pro jogo, ele vai saber jogar com você. Você sabe aquele cara da pelada? Que, cara, você dá a bola nele, ele vai te devolver de maneira positiva, de alguma forma. Acho que esse é o Bruno Zappelli. Então, acho que esse início de 2024, com uma pré-temporada, podendo jogar um jogo ou outro ali do Paranaense pra pegar ritmo, pra ganhar confiança, pra fazer gols, pra conquistar a torcida do Atlético. Um bom campeonato do Paranaense pode ser muito útil nesse sentido pro Zappelli. Vai fazer o Zappelli crescendo cada vez mais, pra chegar nas principais competições. Um dos melhores meios do futebol brasileiro, cara. Eu acho que a gente teve uma temporada muito iluminada do Vitor Bueno. Uma temporada que eu não sei se vai se repetir. O cara foi o jogador que mais criou chances de gol no Campeonato Brasileiro. Mas, de qualquer maneira, se for o Bueno titular, o Zappelli reserva, acho que a rotação de elenco vai ser algo muito necessário pra temporada que vem. Então, o Zappelli ganhando sua minutagem, é um cara raro, velho. É um cara raro. Um Zappelli na mão do Diniz ia brilhar muito. Um Zappelli na mão do Abel ia brilhar muito. E até se o Atlético... Para pra pensar. A gente falou de um Atlético que gosta muito de ter a bola, e isso, de alguma maneira, favorece o Zappelli, porque ele tá toda hora encostando na bola. Tem esse jogo de pausa, de aceleração. Mas eu fico pensando se o Atlético tem um jogo mais vertical, um jogo mais agressivo. Um jogo de jogadores de mais velocidade, que vão oferecer oportunidade pro Zappelli lançar a bola a todo momento. Imagina o Zappelli numa posição de um Rafael Veiga no Palmeiras, com o Andrew aqui de um lado, com o Breno do outro. Ele ia voar. E acho que o Atlético pode proporcionar esse time pro Zappelli. Acho que o Christian é um cara que corre bem com a bola, apesar de se conectar bem. Então, eu aposto muito nessa dupla. Mas com ponta do outro lado, não sei se vai ser um ponta de mercado, com a Nob, com o Edio, enfim. Ou um jogador de mais velocidade na frente. Então, assim, é um cara que tem essa capacidade de se adaptar aos mais diversos contextos de jogo, né? Então, é uma das minhas principais apostas pra temporada que vem, cara. É uma das minhas principais apostas. Acho que termina a temporada de maneira positiva. Acho que termina a temporada mostrando que posso mais. O recado que o Zappelli deixa pra temporada que vem é exatamente esse. Posso mais. E eu acho que tá todo mundo querendo ver mais do Bruno Zappelli. Porque não foi que ele ofereceu menos. Eu acho que ele tá num processo gradativo de crescimento. Acho que ele tá num processo gradativo de estar cada vez melhor. Acho que ele tá num processo gradativo de... Cara, eu tô me tornando um camisa 10 de respeito, com apenas 21 anos, num campeonato que eu subi o nível. O cara tava até outro dia na Série B da Argentina. Foi pra Série A da Argentina. Agora tá na Série A do futebol brasileiro. E ele vai crescendo. Ele vai acompanhando. Então, eu confesso que eu sou fã. Um dos meus jogadores favoritos. Porque acho que é muito talentoso. E acho que é um dos jogadores que pode dar muita resposta. Assim como seu mano e o Lucas Esquivel, né? Chegaram juntos. E espero que o Atlético contrate o Aravena. Contrate mais jogadores nesse perfil. Que tenho certeza que vão ajudar muito o Atlético na próxima temporada. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Era isso.